Oi gente, tomei banho, coloquei a roupa, vamos pentear o cabelo, mais um vídeo penteando o cabelo falando, né? Aqui, na cama, o tema de hoje é Quer sair? Vai embora, né? Não prenda a pessoa que quer sair, que quer ir embora, deixa ela ir Para, para com isso, eu já fui disso, né? Já fui de ficar pedindo para as pessoas voltarem, olhem para a orelha Você quer? A pessoa quer sair, a pessoa não quer ficar ali, deixa embora As pessoas entram na vida por um bem e elas saem da sua vida por um bem também Mesmo que vocês queiram que ela ainda fique A pessoa não está preparada para ficar ou você não está preparado para que a pessoa fique Alguma coisa, não é, não é para a pessoa estar ali, entendeu? Deixa aí Às vezes, é para a pessoa ir embora, é para o seu bem mesmo que você não entenda Ou para o bem da pessoa, para o bem da relação, né? Para o bem da vida individual de cada um Deixa, né? Relação acabou Seja, quer ir embora do grupo do WhatsApp Não, eu não queria que essa pessoa saísse do grupo, rolou, não sei o que, saiu Vou lá buscar essa pessoa A pessoa está preparada para voltar? Às vezes você não sabe Né? Eu já fiz isso E que? Deu errado Deu errado Por quê? A pessoa já está mostrando ali que o negócio não deu certo Deixa Sair do WhatsApp é deixa Sair da vida é deixa Sair dos seus amigos de Facebook é deixa Né? Quantas vezes você entra lá no seu timeline, né? E você vê assim, amigos recomendados E você pensa assim Mas essa pessoa não era minha amiga? Por que ela está sendo recomendada? Quer sair? Sai Deixa, gente As pessoas não têm que ser amigas toda hora Amigas umas às outras E coladas Às vezes não dá Não flui o negócio, entendeu? Deixa, sai E raiva, raiva? Não, não tem que ter raiva É assim As pessoas entram por um bem E elas saem por um bem Por um bem Às vezes Ela sai sem que você queira E você não entende Às vezes nem precisa entender É só aceitar que é assim Né? Exemplos de minha vida Né? Quantas vezes Já aconteceu isso comigo? Morar junto com uma pessoa Olhar no rosto da pessoa Nos olhos da pessoa E falar Por quê? Não dá certo Você não gosta de mim, né? Eu já percebi isso Mas O que que houve? E a pessoa olha na sua cara E fala Não sei A relação não dá A pessoa nem sabe Às vezes inventa coisa Não, porque aquele dia Você deixou isso Isso e tal Acontecer Nem sabe se é por causa Daquilo mesmo A verdade é que Às vezes não bate Deixa embora Vai Vai com Deus Tenha uma vida ótima Né? Às vezes você fica insistindo Lá com o seu peguete Né? Insiste Manda um e-mail Duas semanas depois Ele volta com o e-mail De uma linha E ela Na sofrência A sofrência Se a pessoa não quer Estrar Entrar Né? Ela entrou E ela saiu já Você não viu Mas a pessoa já saiu Da sua vida Tá? Para de insistir Tá? Tenha os seus momentos As suas coisas Eu sei que dói Dói Tá? Então a pessoa olhar Na sua cara e falar Não sei Por que eu não gosto De você Ou eu não Não quero te responder Mas eu não quero Continuar essa pegação Com você Todas essas coisas Assim Sabe? E tem Tem os Os atos Que mostram Que a pessoa Já estava se desenvolvendo Para esse caminho E você não viu Né? Por exemplo Já tive um peguete Que Escondeu Que tinha namorada Mas dá Algumas dicas Assim pegando Dá para você pegadar Mas você não vê Né? Às vezes você Aí você olha Para um lado Não Não é isso Você não quer ver Muitas coisas Né? Até que um dia Você fala Pô descobri Brava pra caramba Para a gente continuar Tem que terminar Né? Ou fala Será que continua? Será que não? E a pessoa Não quer terminar Quer levar aquilo Entendeu? Não adianta Você querer Colocar uma pessoa Na sua vida Que ela não quer Ficar na sua vida Entendeu? Ela não Se encaixa Ela não quer Ficar ali Deixa a pessoa Embora Isso dura ano Você vai ficar lá Tentando mandar e-mail Perguntando Já terminou? Né? Ou decidiu a sua vida Se você quer O que você quer fazer? Não Não decidiu Então vai morra Vai embora Né? Por quê? Para de ficar Ressuscitando pessoas Para ficar do seu lado Essa pessoa morreu Na relação Mesma coisa Se ela está lá Né? Ficando com você Enganando A pessoa Que fala Que ama Quem Tirar Que não é você Que um dia Estará no lugar dela Né? Presta atenção No caráter Presta Né? Agora Se você quiser Tudo bem Para você manter Uma relação assim Uma questão de energia De caráter Os dois tem o mesmo caráter Tanto faz Tão beleza Sabe? Não, não julgo Só que a gente tem caráter diferente A gente tem caráter diferente Uma não quer Quer um relacionamento Outra não quer Não tem jeito, gente É não quer É o não O não prevalece Né? Não tem isso, gente Então A pessoa não quer entrar na sua vida A pessoa quer sair Deixa Deixa não entrar Deixa sair Deixa a pessoa Por ela mesma Tem que perceber Entendeu? Acontece Acontece Você está em família Você vai lá Tenta moderar A briga de família Às vezes Não tem porquê Às vezes Não flui Não dá Você tenta moderar O negócio Não dá As duas pessoas Não vão se encaixar Uma quer sair Da vida do outro Uma não gosta Da outra Não sei Você até não sabe Você pergunta porquê A pessoa não sei Mas não dá Não dá Não dá Para Não puxa uma pessoa Para a sua vida Não ressuscita uma pessoa Para a sua vida Ela saiu Ela saiu E ela quer sair Porque o dia que ela quiser voltar Ela volta Você fala Ah, não sei Mas não foi nada pessoal A pessoa não te responde Te deleta Foda-se Que é o vídeo Dessa semana O vídeo antes desse É foda-se Foda-se Eu Ah Né A pessoa não quer Pronto É isso Então Depois Você aprende isso Ligou Você até vê Os detalhes Que mostram Que a pessoa Não queria Aquele relacionamento Não queria Aquela amizade Não estava Estava dando Dando Fatos ali Atos E características De que não queria De que ia dar Errado Né Então é isso Gente É uma coisa Que eu aprendi muito Que eu Ficava meio triste Que as vezes As pessoas saiam Assim As pessoas Entravam E depois saiam Ou porque As pessoas Agiam de uma forma Estranha Mas eu não queria Me afastar das pessoas Mas depois eu Percebi Não, é melhor Eu me afastar Porque as pessoas Estavam me fazendo mal E é isso Gente É bom sair também Do negócio Que está te fazendo mal Né Essa amizade Não presta Esse relacionamento Não presta Não está dando certo Né Tudo acontece Entra por um bem Sai por um bem Né É isso Acho que A gente tem que saber Lidar com isso Amadurecer em certos pontos Ver É Os detalhes Tem quase que não adianta Gente Eu sei A gente fica Emocionada As vezes a gente fica triste As vezes a gente fica puta E é isso mesmo Né Acontece Acontece em grupo De whatsapp Acontece na família Acontece Né Em relacionamentos Né Entre parceiros Relacionamento De amizade Acontece sempre Né Você vê E sempre de olho no caráter No respeito Se pra você Tanto faz Então é isso Agora Se você quer Né Alguma relação Que você Né Que tenha esse duplo sentido Que tenha um respeito Que tenha um caráter Que você Julga que quer uma pessoa Do seu lado Que tenha o mesmo caráter Que o seu Então acho que é bom você Né Ver os detalhes As situações E quer sair Sai Beijos Tchau Tchau Tchau